Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje trago mais uma dica de Call of Duty Modern Warfare mais uma vez para falar das missões e desafios, dessa vez falando aqui da missão aprovada pela fábrica é o objetivo 3, eu escolhi esse objetivo porque algumas pessoas entraram em contato comigo para me perguntar o que é a torreta TPA bom, primeiro de tudo você precisa saber que TPA é aquele tanque que você só encontra no Guerra Terrestre e que cabe até 6 pessoas dentro, sendo o motorista, aquele que dirige o TPA e também atira com o canhão e os outros 5 são passageiros apenas a torreta TPA nada mais é do que o canhão do TPA eu acho que esse nome torreta TPA aqui na missão entrou só para confundir nossas cabeças então para você conseguir as baixas dessa missão, que são 50 você precisa pegar o TPA como motorista e disparar o canhão no máximo de inimigos possível então é isso, é um vídeo curto, é mais para trazer uma dica rápida aqui para você que curte Call of Duty que está fazendo esses desafios, espero que isso tenha esclarecido as dúvidas que algumas pessoas vieram me perguntar espero que vocês consigam completar esses desafios ou melhor, especificamente esse desafio se tiver algum outro desafio que vocês estão em dúvida, use o campo dos comentários fique à vontade em perguntar eu ou trago em vídeo ou no próprio comentário eu já respondo para você então vou ficando por aqui, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de compartilhar o vídeo, deixar um gostei favoritar o vídeo também, comentar se esse vídeo foi útil para você e se inscrever no canal muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima tchau tchau tchau